Música Se por alguns segundos eu observar E só observar Aisque o anzol, aisque o anzol Aisque o anzol, aisque o anzol Olá professores da Rede Estadual de Educação Eu sou a professora Daiane Eu pertenço ao Departamento de Educação Especial E recebi um convite para participar da formação das escolas multi-anos Que vai acontecer agora no nosso início de ano letivo Para a gente iniciar essa didática, essa sequência didática agora Eu tenho aqui na apresentação O modelo de um plano dessa sequência Onde vai constar o que? Identificação, a escola e profissional Qual é o professor que está produzindo essa aula A fase, qual fase pertence? Quais os anos pertence a fase? Essa fase é o 1, de sexto a sétimo Ou é a fase 2, que vai ser contemplada de oitavo e nono ano? A quantidade de aula onde eu tenho um tempo para ser desenvolvida Toda essa sequência didática E o restante, os professores já estão acostumados a ter contato Que é o objetivo de conhecimento Objetos de aprendizagem, conteúdo, encaminhamento metodológico Quais os recursos que serão utilizados para a sequência didática De determinada disciplina As avaliações e referências Que daí no caso aqui a gente usou como referência dessa aula O CREP É um documento que já vem específico para a gente trabalhar E atuar na área da educação de multi anos Na educação do campo Certo? Fiz um modelo aqui Bem rápido Em que eu contemplo de todos os itens necessários Assim como no primeiro item Agora eu vou começar da seguinte forma Esse slide em que eu estou mostrando nesse momento para vocês Eu fiz observando e tirando todo o material do CREP Mas a parte mais importante é que ao analisar o CREP do oitavo ano E o CREP do nono ano Eu tive a percepção do que Todos, tanto a unidade temática Os objetos de conhecimentos Objetivos de aprendizagem e conteúdo São os mesmos contemplados Tanto no oitavo ano quanto no nono ano Porém, eu percebo que a temática que aparece no oitavo ano No primeiro trimestre Pode aparecer no nono ano Lá no segundo trimestre No terceiro trimestre Só que eu como professora Eu tenho a flexibilidade de poder trabalhar Essa junção de conteúdos Para poder desenvolver uma aula mais proveitosa Eu gostaria de pedir um pouquinho de atenção Porque assim, a princípio Quando a gente entra em contato com o CREP A gente encontra um pouco de resistência Mas eu analisar com carinho Todos os conteúdos e objetos de aprendizagem Eu percebo o quanto vai facilitar A maneira que o professor vai poder trabalhar em sala de aula Eu vou ofertar com esse documento Uma possibilidade de liberdade Desde que eu estabeleça um vínculo Onde eu permaneça como referência com o CREP Eu tenho ao mesmo tempo a liberdade de trabalhar com todas as linguagens De todas as formas que o professor achar que cabe para aquele determinado aluno Ou aquela determinada fase Eu vou só mostrar para vocês aqui um exemplo Já deu para vocês perceberem Que unidade temática Nada mais é que são as linguagens que eu vou trabalhar em artes Artes visuais, música, artes cênicas Arte digital, cinema Qualquer linguagem vai entrar como pertencente dessa unidade temática Isso é a unidade temática Qual é a unidade temática que eu vou desenvolver em determinada sequência didática Objetos de conhecimento, contextos e práticas Elementos, linguagens, materialidade, processo de criação Estes objetos de conhecimento nada mais são do que os elementos formais De tempo e período Estou fazendo um comparativo desse documento Com o documento que a gente já tinha certa afinidade Que é a DCE E agora o recente referencial Objetivos de aprendizagem também Eu percebo lá no slide que estão mostrando Que eu tenho aqui Ensino fundamental de sexto a nove, nono ano Arte, né? Zero quatro Eu tenho a turma E qual é o número desse objeto? Qual é o número do documento Que consta exatamente o objeto de aprendizagem O que o aluno precisa ser contemplado, né? O que eu tenho que alcançar? Com tudo que eu der Com a forma que eu trabalhar O que eu tenho que alcançar? O que eu devo alcançar nesses alunos Para que isso Para que a sequência didática tenha ênfase Vou dar esse primeiro exemplo aqui Que é analisar os elementos constitutivos das artes visuais Quais são? Voltamos lá Artes visuais Contextos e práticas Elementos e linguagens Materialidade Eu vou analisar o que vendo Artes visuais Eu vou ter que ter um contato A leitura visual do aluno é muito importante nesse momento Mas ele não tem essa leitura Então eu preciso fazer atividades Desenvolver atividades com esses alunos Em que eles desenvolvam exatamente Os objetivos da aprendizagem Independente do conteúdo que eu utilize O importante é O que o aluno vai carregar de bagagem A partir daquele tratamento didático Daquele encaminhamento didático Que você começou a trabalhar Voltamos lá No nono ano Também a mesma situação Eu tenho aqui O mesmo O mesmo objetivo de aprendizagem Que é contemplado no oitavo ano Eu tenho que analisar os elementos constitutivos da arte Artes visuais Pontos, linha A mesma coisa Então Atentando-se a isso Dá para trabalhar muito bem Sem ter a necessidade De dividir tempo Nós temos um tempo de 50 minutos Onde a organização desse tempo É muito importante Eu posso sim Trabalhar diferentemente A questão de oitavo ano Um conteúdo O nono ano Outro conteúdo Eu posso utilizar todas as unidades Esses eixos De forma a contemplar De um aproveitamento melhor Desse tempo de aula Já que nós temos a facilidade Em trabalhar o mesmo conteúdo Com ambos os anos dessa fase Bom, a partir de ter estabelecido Essa ligação entre os anos Eu já tenho Um princípio De onde eu vou começar com essa turma Que para mim também vai ser estranha Porque eu vou ter Ser contemplado Em uma mesma sala de aula Dois anos distintos Eu estou fazendo aqui Eu preparei uma aula Para oitavo e nono anos Onde eu terei alunos Totalmente distintos Um do outro E também a possibilidade Gente, que eu vou encontrar também Nós não podemos descartar A possibilidade de eu ter Um aluno de oitavo ano Por exemplo Que pode ter uma bagagem maior De conhecimento até o momento Do que um aluno de nono ano E que por algum motivo Ou alguma condição Até mesmo de tempo E esse respeito individual De desenvolvimento Desse processo de aprendizagem Ele é diferente Eu posso ter um aluno também De nono ano Onde ele se contempla De todo o conhecimento Mas o importante Com essa forma Nessa sequência didática É eu estabelecer Uma ligação De desenvolvimento Nesse processo Igual para todos Bom gente Então Eu tenho aqui Minha primeira aula Eu dou a dica Para que o professor Principalmente Depois de ser definido Todo o conteúdo E o objetivo de aprendizagem O objeto de aprendizagem Eu preciso Saber em que nivelamento Que esses alunos estão Qual o público Que eu tenho Para essa fase Eu tenho oitavos E nonos anos Como são esses oitavos O que eles trazem De bagagem Como são também Os nonos O que eles trazem E para isso A gente vai desenvolver Uma avaliação diagnóstica Que é fundamental De conhecimento prévio O que eles trazem De conhecimento prévio Para que a minha sequência didática Tenha Tenha ênfase Bom Vamos lá O conteúdo A serem retomados Com a turma Classificação do desenho Desenho de observação Em especial Fazendo uma Uma ligação Entre tempo e espaço Eu vou trazer O renascimento Que pode ser contemplado No oitavo e nono ano Não como Um objeto De conhecimento Mas como ferramenta De Para desenvolver Exatamente O objetivo De aprendizagem Que eu quero Com essa fase Elementos Da linguagem visual Linhas Formas Texturas Superfície Volume Ponto Planos Cor e luz Modos de compor B e tridimensional Quais as semelhanças Contraste Ritmo visual Estilização Esses são conhecimentos Prévios Em que os alunos Já trabalharam E tem que ter O domínio Para poder fazer Desempenhar Uma boa sequência Didática Com a temática Que eu trouxe aqui Mas eles não sabem A diferença Bom Cabe ao professor Então A fazer essa retomada Eu vou trazer Exemplos Práticos Visual Para eles terem contato Também Não é só falando Eu quando entro em contato Com algo visual Eu consigo Fazer a ligação Do que o professor Está falando O que é o desenho 2D 2D Duas dimensões Eu tenho aqui A altura E a largura Eu tenho aqui O exemplo 3D Qual a diferença Entre um desenho e o outro Eu tenho aqui A altura Largura E profundidade Ok Aqui a linha diagonal Está sendo aplicada De forma Que o desenho Tenha uma acessibilidade De 3 planos Mesmo aqui Eu tendo uma linha diagonal Eu mostro apenas Um lado Um lado da casa Mas aqui A aplicação da linha diagonal Eu faço com que Apareça os 3 lados diferentes Eu apareça em cima A frente E a lateral Então eu tenho 3 dimensões Eu tenho 3 ângulos Bom Refletir Agora eu vou trazer Um diálogo Com os meus alunos Quais linhas É isso que eu acabei de explicar Quais linhas podem ser Identificadas Nos exemplos dados De 2D e 3D Qual a diferença Entre os desenhos Trazidos no exemplo Qual a linha Que nos dá possibilidade De fazer desenho em 3D E tudo isso Você já trouxe Para o aluno Quando você mostrou Esses exemplos Então tá Eles vão conseguir fazer Se questionarem com vocês Dialogar sobre isso Porque você já trouxe O exemplo De como É feita Essa aplicação E a diferenciação Das duas modalidades Tá Vou trazer aqui Um texto De apoio Onde eu trago Onde eu trago agora Realmente A temática Do renascimento Né Por quê? Mas por quê? Não tem nada a ver Esse conteúdo Com Eu posso Tem tudo a ver Eu tenho Aqui Nesse Nesse tema Um O início De tudo Né Foi quando se encerrou O desenho 2D E passou-se A ter um olhar Diferenciado Sobre o que se via Né Não mudou o jeito De pintar Mudou o jeito De enxergar O que se fazia Enxergar o que se pintava O que se desenhava Né Então assim Foi o marco O tempo e período Esse tempo e período Serviu para que eu pudesse Ter um Uma diferenciação E aprender A diferença realmente Do que é desenho 2D E 3D Certo? Trago aqui Os principais pintores E Buscando um vínculo Com o meio Em que eles vivem Porque é habitual Ver uma obra Renascentista Na casa de todas As pessoas Que é a última ceia É uma obra Renascentista Trago aqui Informações básicas Né De Quem é o pintor De quando Que foi pintado Enfim Né E fazendo Uma contextualização Com exatamente A comunhão Né O que eu Comungo Né Partindo Desse Desse Prévio texto Bem sucinto Eu vou Trazer exatamente A imagem Do que eu quero Que aconteça Né O professor Pode levar A imagem Da obra Em um slide Ou impresso Na internet Ou no livro Didático Qualquer Qualquer livro Hoje Da rede É contemplado Por uma imagem Porque ela Ela é bem comum Né Tanto é assim Já que nós estamos Focando na educação Do campo É Em que caso Eles nunca viram Uma obra Essa obra É uma obra Em comum Que é O que eu Acho importante Nesse momento Como eu vou Trazer um Rembrandt Uma obra Que eu Tenho Conhecimento Mas que os meus Alunos não tem Hábito de olhar Eles nem sabem Que existem Né Então Mas não é Que eu não Vai incluir Todos os Necessários Nessa Metodologia E no meu Plano Porém Eu tenho que Partir Do que eles Têm contato O conhecimento Prévio Deles Diz muito Sobre como Eles vão Receber O que eu Tenho Para ensinar Bom Após Apresentar Agora a imagem Que eu Tenho Que eu Posso trazer Para eles Eu vou Começar Agora Fazendo um Gancho Com a cultura Local A seguir Podemos Contextualizar A passagem Temática Para a Identificação Cultural Dos estudantes Né Agora Eu vou Começar Um diálogo Com eles Para eles Se enxergar Nesse momento Né Mas é só É só Jesus Cristo Que fez Que fez ceia Não Nós comungamos De ceia A todo momento Né Vocês São Questionamentos Em que o professor Vai criar Um vínculo Ainda mais forte Com os alunos Questionário Para todos Os alunos E eu ainda Aqui nesse momento Continuo Com todos Os alunos Como um todo Sem discriminar Oitavos e nonos anos Apenas Aproveitando O tempo Que eu tenho Para fazer Essa Esse encaminhamento Didático Vocês já Comungaram De alguma ceia Né Em quais Datas E situações Vocês participaram De uma ceia Né Quais eram As comidas Típicas Feitas Para Para a ocasião Nesse Nesse mesmo Diálogo A gente vai destacar Também A questão De criticidade De imaginação Do aluno Eu não Eu não Preciso ficar Arredondado Apenas em olhar Essa imagem E ver quem fez E etc Eu posso trazer o que? O que esses personagens Presentes na obra Estão fazendo? Eles estão fazendo o que? Vão surgir Mil imaginações Cada aluno Vai falar uma coisa Eles são criativos Né? Quem são os personagens Dessa pintura? Quem é o pintor? Claro Que Nesse momento Nesse momento Do texto A gente já traz Informações pregas Para poder Entrar com esse Questionamento Aqui com os alunos Para Tudo Começar a fazer sentido Nesse momento Deles Bom Agora a gente entra Em desenho De observação Entre as diferentes Formas de desenho O desenho O desenho de observação É o gênero que mais envolve Inteligência pictórica espacial E proporcional na modalidade Da linguagem visual Então aqui eu estou explicando O que é o desenho Para que? Por que ele serve? A observação Então Eu vou ter Apenas com o desenho Né? O que que eu estimulo Com essa Com esse objetivo? Exatamente O item 1 Que é analisar os elementos Na apreciação Das diferentes Produções Artísticas Enfim Agora Nós temos aqui Algo importante Quando o professor Ele desenvolve Uma Uma sequência didática Ele tem que prever Até quais os materiais Quais os recursos Serão utilizados Para que isso Seja desenvolvido De uma forma Em que não se faça Exatamente Perder tempo Bom Após essa conversação Com os alunos O professor Já sabe O que vai utilizar A construção De uma sequência didática Ela não serve Para você ter Um documento Ela serve para você O professor se organizar E se encontrar A ponto de que O professor Ele saiba O que ele precise O que ele precisa Para o encaminhamento Dar certo Eu trago aqui Agora Gente O professor Deve ter em mãos Alguns equipamentos Eletrônicos Porque Além De trabalhar A leitura Dessa imagem Eu vou trazer Um contexto De outra linguagem Agora A linguagem musical A música Que eu iniciei Trouxe só um gancho Foi só um anzol Para desenvolver Esse encaminhamento didático Onde agora O professor Precisa ter em mãos Aparelho DVD Mídia E algum recurso Para a reprodução Da música Eu escolhi Eu escolhi Aqui nesse encaminhamento A música do Rapa Que é pescador de ilusões Onde se trata Do observar Também Em um outro contexto Se por alguns segundos Eu observar E só observar A esco anzol A esco anzol Qual é a analogia Que eu trago Eu vou desenvolver Aqui o senso crítico Do aluno Eu vou dar A possibilidade Que o que eu escuto O que eu ouço Eu posso também Observar Criticamente A ponto De ter O discernimento Em que as palavras Nem sempre Dizem Exatamente O que estão escritas Aí começamos Um outro diálogo Também com os alunos Questionário Para discussão Com todos os alunos Interpretando As entrelinhas Qual o sentido Da palavra Observar Contido na música É o mesmo Observar Que eu tenho que ter Quando estou fazendo Um desenho É um observar Ou é um observar De coisas Que não podem ser vistas Enfim Aproveitando Essa deixa Gente Eu posso também Voltar A contextualizar Com o meio Com a vivência Desses alunos A esco anzol Ainda assim Estarei pronto Para comemorar O que eu estou comemorando Vocês já pescaram Quais os rios Que pertencem ao sítio Bairro Ou cidade Que vocês moram Quais os peixes São típicos Dos rios No qual vocês conhecem O sentido Da palavra Pescar Contido na música É o mesmo De pescar No rio Esse diálogo Também É importante Para a questão De interação Com os alunos Para que eles Percebam O vínculo Entre as linguagens Onde ambas As linguagens Até o momento Eu consigo fazer Uma contextualização Com a minha vida Com o que eu vivo Com a forma Que eu vejo Com a simplicidade E sensibilidade Que eu posso ver As coisas ao meu redor Bom Agora nós vamos começar A atividade prática mesmo De desenho De observação O professor dirige Um enredo Onde pede Para que os alunos Escolham Um objeto De sua preferência E vai pedir Para que eles Posicionem Esse objeto Sobre a mesa De forma que Da forma que preferir E faça um desenho Desse objeto escolhido Nesse momento O professor Não pode interferir Deixa o aluno Produzir tal Objeto Como ele enxerga O objeto Primeiro Porque ele Está fazendo Algo Da forma Em que ele Está vendo O professor Precisa ter Essa Deixar Ele à vontade Para que Exatamente Para analisar Em que Grau de observação Que esse aluno Está O que ele consegue Quanto aluno E percepção Do ambiente Lembrando gente Que ainda Todos os alunos Estão juntos Aqui Eu tenho alunos De oitavo ano Eu tenho alunos De nono ano Onde eles Vão permanecer juntos Até o momento Apesar Dessa aula Ser individual A questão De necessidade Daquele momento O aluno Ter ele E o objeto A sala toda Vai ser Pertencente A essa aula Como eu vi Depois de algum tempo Que o aluno Já fez desenvolvimento E teve A condição Em que Você vai poder saber O que ele Contempla Quando olha O que ele absorve Quando observa Eu vou escolher Pegar Qualquer objeto De qualquer um Dos alunos Que está nessa aula E eu vou fazer A importante Informação De que De como eu devo Analisar esse objeto Eu vou pegar um objeto E eu vou fazer A A A instrução Tipo Esse objeto Qual a forma Que tem Então Trazendo novamente Aquela Analogia Que nós fizemos No começo Para ver Se o conhecimento Prévio deles Era pertencentes Ao ano E série Que eles estão Frequentando Quais as linhas Que é contemplado Vou voltar Novamente Com esse contexto Para desenvolver Essa atividade Vão ter alunos Que não vão ter Conseguido Enxergar Exatamente O objeto Como um todo Porque assim Nós temos Um conflito Do que eu vejo E do que eu lembro Que eu vi Isso deve ser considerado O observar É desenhar Um objeto Tal como Ele é E não Como eu Imagino Não como Eu me lembro Que eu fazia Quando eu estava Em séries anteriores Ou eu era Mais novo É um diálogo Em que o professor Tem que ter como um aluno O tempo todo E tudo muda Até a maneira De se observar Deve mudar Terminando Esse processo Eu vou trazer Fazer um outro Gancho De linguagem Eu posso trazer Também A arte cênica Aqui Para essa atividade O professor Pergunta a todos Os estudantes Quais atividades Gostam de fazer No dia a dia A provocação Intencional Para estabelecer Uma ligação Entre o O que O lembrar Do que já Observou Para interpretar E imitar O que lembra O observar Para o identificar E adivinhar São jogos de improviso Que eu trago agora Mas qual a ligação Que eu tenho Da arte visual Em que eu estava trabalhando E eu vou trabalhar Os jogos Teatrais Agora nesse momento Tem toda a ligação Nós estamos falando Do observar Num contexto geral Que engloba Todo o meu ambiente O observar Ele diz muito Sobre o que eu aprendo Então a partir do momento Que eu trabalhei A forma do observar Eu consigo desenvolver Também outras linguagens Da arte E os encaminhamentos Que eu sugiro Aqui no caso É Iniciar com atividade Atividade individual Agora estou fazendo Um contexto De individualidade Para atividade individual Cada aluno vai escolher Uma atividade Para representar Como mímica Para que os outros Descobram qual é Esse A mímica Então Vai acontecer Sugiro que A gente volte lá Na primeira Na primeira pergunta Que eu faço Para essa atividade O professor pergunta As estudantes Quais atividades Gostam de fazer No dia a dia Eles vão trazer E vão fazer Essa mímica Para que os outros Aí começa Todo o processo De observar O aluno vai observar Para adivinhar Né? E em dupla Agora eu mudei O meu contexto De prática Vou deixar Do individual Para ir Para a dupla Né? Em dupla Fazendo Fazendo um Um gancho Já Com a música Que eu trouxe Aqui Para ser trabalhado Que é a Esquio Anzol E é algo Que é normal E é um hobby Maravilhoso Que se tem No campo E é a pesca Né? Vamos fazer um diálogo Entre os alunos Né? Criar um diálogo Em uma situação Cotidiana Que represente A pescaria Desta vez Contemplado De diálogo Entre os integrantes Enquanto Os dois A dupla Em si Faz a apresentação Do improviso Teatral Do improviso Cênico Os outros Continuam A observar Após Terminada Essa atividade Eu venho Para um terceiro Momento Desses jogos Teatrais Onde eu divido A sala Em dois grupos Agora Fazendo Uma Ligação Com A Última Ceia Voltando Novamente Lá Para o Início Da nossa Análise Né? Dividir A sugestão É que Você divida A sala Em dois grupos Onde Eles vão Fazer A reprodução E a interpretação Exatamente Do que eles Imaginaram Naquele primeiro Momento Daquelas Perguntas De O que Os personagens Da pintura Estão fazendo Então Eu vou trazer Novamente O que eles Observaram Atrás Para a reprodução E representação Em grupo Agora Certo? É importante Quando for trabalhar Jogos Teatrais Nunca Estipular Um grupo Só Né? Sempre No mínimo Dois grupos Dois Três Quatro Cinco Quantos grupos Foram necessários Mas É muito importante A não unificação Desse grupo Porque eu preciso Ter um grupo Onde Apresenta E um grupo Eu preciso Como integrante De participação Mas como público O observar Vou voltar a falar De novo Nessa palavra O observar É de extrema Importância Nesse Nesse momento De improviso Que acontece Com os alunos E o único momento Em que eu trago E todos os alunos E desenvolvo Essa atividade Em apenas Com um grupo Unificado É um momento De discussão É um momento Em que um Vai falar O que viu Outro vai falar O que ouviu É um momento Em que os alunos Vão fazer uma troca De experiência De dicas Onde Ah, eu faria isso Eu faria aquilo Eu faria dessa forma Nossa Na hora que você fez Eu lembrei Que eu poderia fazer Nossa, fez igualzinho Algo que eu já vi Então esse é o processo Importante Quando se trata De um único grupo Que é Os grupos Atingir o objetivo Da proposta Essa organização Pode ser feita Em círculo Pode ser feita Em U Mas que O único objetivo De quando eu reúno Os alunos De um grupo só É exatamente Para uma conversa Reflexiva Sobre o observar Sobre o que Eu observar Certo? Bom Voltamos de novo Na parte de Desenho de observação Em prática Vocês perceberam Que todas as minhas Aulas aqui São práticas Eu tenho A sugestão Para interdisciplinaridade Né? A arte e matemática É atividade Em dois grupos Um para o oitavo ano E o outro Para o nono ano Esse momento Eu posso sim Dividir essa sala Em duas turmas Onde eu especifique É importante lembrar Que um aluno De oitavo Ele pertence A mesma sala Que um aluno De nono Porém Eles estão Em séries diferentes Então eu preciso Em algum momento Colocar essa Essa questão Em destaque Porque eles Têm que Saber A qual série Pertence Mesmo Tendo o mesmo Tratamento E encaminhamento Didático Que eu estou Oferecendo Para ambos A arte Ela tem Essa facilidade De trabalhar Ela tem Como A flexibilidade De Trabalhar Determinados Conteúdos E objetos Sem Que Prejudique Ou deixe A quem Os conhecimentos Que devem ser Inseridos Para os alunos De ambas As turmas Certo? Bom A interdisciplinar Agora Eu tenho A arte Matemática Voltando Novamente Com a questão Do desenho Eu tenho Aqui A apresentação De figuras Geométricas Que é Em 2D E Todas as Escolas Acredito Que tenham Material sólido Geométrico Que é Exatamente A imagem Em 3D Do que Eu Das figuras Geométricas Com a separação Desses dois Grupos Que eu vou Formar Eu vou Montar Uma Composição Visual Com esses Sólidos Essa aula Pode até Ser utilizada Como ferramenta De avaliação Entre os Grupos Levando em Consideração Que um Oitavo Ano E eu tenho Um nono Ano Então a Forma de avaliar Eu posso Diversificar Mesmo Sendo O conteúdo O mesmo Conteúdo Mesmos Objetivos De aprendizagem A minha Avaliação Eu posso Fazer Com Determinação De níveis Diferentes Para que Eu não Prejudique E nem Deixe Falho A questão De Da capacidade Das habilidades Individuais Ou Das séries Que eu estou Me referindo Aqui Fiz a minha Organização De Uma Composição Onde eu Dividi Esses dois Grupos Eu tenho Uma possibilidade De ângulos Diferentes Em que Os alunos De determinado Grupo De um Oitavo Ano Vão Receber Uma Informação Visual Cabível A série Deles E um Nono Ano Vai Receber Também Uma Um Nível De Composição Em que Seja Competente Ao ano Que eles Estejam Matriculados Porém Eu posso Deparar Com o Nono Ano Que eles Não Consigam Ter Absorção De Informação Visual Tanto Quanto Esse Oitavo E Esse Momento Eu posso Exatamente Alterar As situações Com a Mesma Composição Que eu Fiz Para Ambos Os Grupos Eu posso Inverter As Posições E Ver Como Eles Se Para Eu Diagnosticar Uma Condição Para Um Próximo Encaminhamento Didático Suprindo As necessidades Exatamente Do que Esteja Faltando Para Ambos Os Anos Bom Agora Eu trago Para Vocês Uma Forma De Uma Como Eu vou Avaliar Essa Aula Como Eu vou Avaliar Essa Esse Encaminhamento Didático Essa Sequência Didática Que Eu Posso Desenvolver Com Esses Alunos Prática Prática Eu não Preciso Necessariamente Ficar Fixada Em Produções Escritas Gráficas Eu posso Partir Para Produção E Avaliação Do que Eu trabalhei Com os Meus Alunos Aqui Nesse Momento Eu tenho Aqui As Sugestões Em Que Eu Tenho Eu posso Trabalhar Nessa Forma De Avaliação Produção Escrita Gráfica Cênica Oral Se vocês Perceberem Durante A minha Aula Eu Trabalhei Toda Essa Sequência De E Posso Utilizar Tudo Que Eu fiz Diariamente Com os Alunos Para Poder Avaliar Eles Nesse Momento Ou Eu posso Sim Fazer Uma Prova Objetiva Ou Descritiva Através De Relatórios Seminários Ou Até Mesmo Portfólio Exposições Produções Variadas Intencionalmente Selecionadas Eu procuro Nunca trabalhar O livre Eu acho Sempre necessário A gente Dirigir A nossa aula Mas A única Posição Que o Livre Tem que Pertencer É o Livre Como Criador Em cima Do direcionamento Que eu estou Fazendo Com ele Até Esse ser Formado Criticamente Para ele ter Autonomia De saber Que aquilo Que ele está Fazendo Livremente Tem utilidade Seja útil Seja Um acréscimo No conhecimento Que ele já Traz Na bagagem Que ele já Traz Da vida Do cotidiano E do dia a dia Em que ele É Do dia a dia Natural E avaliação Paralela Que eu gosto Muito de trabalhar Com esse tipo De avaliação Que é Durante o processo De aprendizagem No contexto Educacional De uma sequência Didática Eu vou dar A dica De avaliação De atividade Prática Na exploração Do ambiente Externo Escolar Vou aproveitar O ambiente Em que ele Está inserido E que é Muito rico Porque o campo Ele nos traz Visualmente Uma informação Magnífica E estética De possibilidades Que eu posso Explorar Esta é uma aula Utilizada Como ferramenta Avaliativa Do desenvolvimento Individual do aluno Critérios e pontos A serem avaliados O desenvolvimento No processo evolutivo Do aluno Diante Do encaminhamento Metodológico O aluno Como criador De uma composição Visual Contextualização Da prática Do observar E a estética E criatividade Na composição Visual Produzida Por ele Agora Nós temos Aluno Como criador Através Dessa aula Que eles Realmente Vão adorar Porque vai sair De um espaço Em que eles Estão acostumados E fica Pertencente A quatro paredes Para explorar O ambiente Em que Eu posso Oferecer Essa possibilidade Trazendo Toda a informação Todas as atividades Que eu trouxe Toda a analogia Do processo Do encaminhamento Didático Que eu trouxe Nesse momento Mas eu posso Levá-los Para eles Utilizar tudo aquilo De forma Com que Eu perceba O aproveitamento Real Didático De tudo Que eu apliquei Para aqueles alunos De tudo Que eu trouxe Para eles Vamos levar Esses estudantes Para o ambiente externo Rico em imagens E contexto visual No meio Em que ele está inserido Dirija-o Como Para que ele Estabeleça um diálogo Entre os ambientes E os estudantes Para que observem O máximo Do que ele tem visto Do que ele tem Na comunicação visual dele Numa construção Artística visual Que será utilizada Para a exposição Bom, essa disponibilização De levar os estudantes Para fora da sala Eu vou ter mais Do que eu poderia ter Quando eu estou Num ambiente interno A apreciação Dessa aula fora De sala de aula É o que faz Com que ele crie Um vínculo Com você E qualquer tema E qualquer desenvolvimento E qualquer atividade Que você proporcionar A ele Após isso Você terá O aluno Com você É a credibilidade Que a gente consegue Quando se Quando se torna Uma aula Agradável É É um bom Início Para que Todas as suas aulas Durante o ano Seja Seja Ansiada Por eles Tornando assim A aprendizagem Muito mais fácil É E quando eu estabeleço Essa atividade Fora de sala de aula Mas Com um contexto De ligação Com tudo aquilo Que eu trabalhei Desde o início Da aula Eu posso Oportunizar A ter trabalhos Dos alunos Porque agora É o momento Do aluno Criador O aluno Que enxergou O aluno Que aprendeu O aluno Que quer mostrar Que ele consegue E depois E depois dessa aula De ele produzir Um desenho Observando o espaço Em que ele é inserido Eu posso sim E devo Trabalhar na parte De exposição Dos seus trabalhos Né Não tem obrigação De fazer Não Mas é Uma das únicas maneiras Em que o aluno Se sente inserido Naquela escola E se sinta Como se fizesse Parte Daquele ambiente Porque ele vai Olhar o que ele fez O que ele fez É importante O aluno Se sentir importante É um dos primeiros Passos Para que você tenha Um bom resultado Nas sequências didáticas Gente Eu agradeço Muito a atenção De vocês Obrigado pela atenção De todos Espero estar sendo útil E estou à disposição De vocês Para qualquer dúvida Tchau